Ai, curas Sendo que não me deixas em paz Não me dás sossego, não me deixas capaz Tenho a cabeça e a garganta num nó Não se desfaz e nem assim tu tens dó Sinto-me tonta cada dia pior Já não sei de coisas que sabia de cor As pensações subiram quase para mim Estou louca completamente sem ir O peito a arder, a boca seca eu sei lá O que te fazer, amor para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai, coração Ai, coração Diz-me lá se és meu As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e os vizinhos também O meu juízo foi se por lá ficou Alguém me tira deste estado em que estou O doutor diz que não há nada a fazer Caso o partido viu eu a escrever Ando perdida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande confusão O peito a arder, a boca seca eu sei lá O que te fazer, amor para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai, coração Ai, coração Ai, coração Diz-me lá se és meu O peito a arder, a boca seca eu sei lá O que te fazer, amor para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai, coração Ai, coração Ai, coração Ai, coração Ai, coração Diz-me lá se és meu Ei Ei